Cada recurso que chega, que seja uma patrola, uma caçamba nova, isso tem um impacto imediato do dia a dia. A união de esforços do governo do Estado, da bancada federal gaúcha e da União resultou numa conquista histórica para o Rio Grande do Sul. Uma única emenda parlamentar dos 31 deputados federais e 3 senadores gaúchos de todos os partidos obteve em Brasília recursos para dotar 336 municípios gaúchos com máquinas para melhorar a produção e as rotas de escoamento das safras. Eu acho que é muito importante, pois tem pessoal que não tem condições de ter um maquinário, né? E assim a prefeitura pode dar assistência para o pessoal fazer uma terra, plantar uma gavoura. É a maior compra de maquinário agrícola da história do Rio Grande do Sul. São 576 tratores, retroescavadeiras, rolos compactadores, carretas agrícolas, caminhões caçamba e caminhões tanque, entre outros equipamentos que farão toda a diferença nas regiões de produção primária. O impacto é imediato. Chegou no município e já está trabalhando, beneficiando o produtor, todas as pessoas que necessitam do escoamento de grãos. As máquinas e veículos vão melhorar as estradas de terra que levam às principais vias de escoamento da produção e também serão usadas nas pequenas propriedades, aumentando a capacidade produtiva e o rendimento das famílias de agricultores. Quem necessita de alguma melhoria na propriedade vai ser muito importante, né? O valor investido foi de R$ 69,5 milhões de repasse do governo federal, mais R$ 2,7 milhões de contrapartida do governo estadual. Uma grande vitória dos gaúchos, fruto da união de esforços para um futuro que já começou. Tu vai poder aumentar a tua produção, aumentando a tua produção tu vai trazer mais emprego, trazendo mais emprego tu vai ajudar a sociedade em si, não sim só o produtor.